Apresentação. Um dos fatos mais alarmantes do século XX foi o surgimento de uma devoção militante, popularmente conhecida como fundamentalismo, dentro das grandes traduções religiosas, suas manifestações são às vezes assustadoras. Zero se fundamentalistas não hesitam centímetros fuzilar devotos no interior de uma mesquita, matar médicos e enfermeiras que trabalham centímetros clínicas de aborto, assassinar seus presidentes e até derrubar um governo forte, os que cometem tais horrores constituem uma pequena minoria, Porém até os fundamentalistas mais pacatos e odeiros são desconcertantes, pois parecem avessos a muitos dos valores mais positivos da sociedade moderna, democracia, pluralismo, tolerância religiosa, paz internacional, liberdade de expressão, separação entre igreja e Estado, nada disso lhe interessa. Os fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato. Centímetros todos os detalhes. Numa época centímetros que muitos estão rompendo os grilhões do passado, os fundamentalistas judeus observam sua lei revelada com uma rigidez. maior que nunca, e as mulheres muçulmanas, repudiando as liberdades das ocidentais, cobrem-se da cabeça aos pés com seu chador. Os fundamentalistas islâmicos e judeus têm uma visão exclusivamente religiosa do conflito árabe-israelense, que começou como uma disputa seculariza, mas o fundamentalismo não se limita aos grandes monoteísmos. Ocorre também entre budistas, hinduístas e até confissionistas que rejeitam muitas das conquistas da cultura liberal, lutam e matam centímetros no nome da religião e se empenham centímetros em seriro sagrado no campo da política e da causa nacional. Essa revivicência religiosa tem surpreendido muitos observadores. Em meados do século XX acreditava-se que o secularismo era uma tendência irreversível e que nunca mais a fé desempenharia um papel importante nos acontecimentos mundiais. Acreditava-se que, tornando-se mais racionais, os homens já não teriam necessidade da religião ou a restringiriam ao âmbito pessoal e privado. Contudo, no final da década de 1970, os fundamentalistas começaram a rebelar-se contra a hegemonia do secularismo e a esforçar-se para tirar a religião de sua posição secundária e recolocá-la no centro do palco. Ao menos nisso tiveram extraordinário sucesso. A religião voltou a ser uma forja que nenhum governo pode ignorar impunemente. O fundamentalismo tem amagado derrotas, mas está longe da inércia. Hoje é parte essencial da vida moderna e certamente influirá nas questões nacionais e internacionais do futuro. É, portanto, crucial que tentemos entender o que esse tipo de religiosidade significa, como e por que se desenvolveu, o que pode nos revelar acerca de nossa cultura e qual a melhor maneira de enfrentá-lo, antes de prosseguir. Porém, cabe-nos fazer uma breve pausa para examinar o termo fundamentalismo. Os primeiros a utilizá-lo foram os protestantes americanos que, no início do século XX, passaram a denominar-se fundamentalistas para distinguir-se de protestantes mais liberais, que, a seu ver, distorciam inteiramente a fé cristã. Eles queriam voltar às raízes e ressaltar o fundamental da tradição cristã, que identificavam como a interpretação literal das escrituras e aceitá-lo de certas doutrinas básicas. Desde então aplica-se a palavra fundamentalismo a movimentos reformadores de outras religiões, o que está longe de ser satisfatório e parece sugerir que o fundamentalismo é monolítico-centímetros todas as suas manifestações. Na verdade cada fundamentalismo constitui uma lei-centímetro-si mesmo e possui uma dinâmica própria. Tem-se a impressão de que os fundamentalistas são inerentemente conservadores e aferrados ao passado. E, no entanto suas ideias são essencialmente modernas e inovadoras. Se queimarem voltar ao fundamental, os protestantes americanos agiram de um modo peculiarmente moderno. Já se argumentos que não se pode aplicar esse termo cristão a movimentos que têm prioridades totalmente diversas. Os fundamentalismos islâmico e judaico, por exemplo, não se prendem muito à doutrina, o que é um preocupado intrinsecamente cristão. Uma tradução literal de fundamentalismo em árabe nos dá usulia a palavra que se refere ao estudo das fontes das várias normas e princípios da lei islâmica. 1 – As maioria dos ativistas rotulados de fundamentalistas no Ocidente não se ocupam dessa ciência islâmica, mas têm interesses muito diferentes. O uso do termo fundamentalismo é, pois, equívoco. Outros simplesmente garantem que, gostemos ou não, a palavra fundamentalismo veio para ficar, e tenho de concordar com eles. O termo não é perfeito, mas serve para rotular movimentos que, apesar de suas diferenças, guardam forte semelhança. No início de seu monumental projeto fundamentalista, Centímetros 6 volumes, Martim e Martí Arrescota Plebi afirmam que todos os fundamentalismos obedecem a determinado padrão. São formas de espiritualidade combativas, que surgiram como reação a alguma crise. Enfrentam inimigos curas políticas e crenças secularistas parecem contrários à religião. Os fundamentalistas não veem essa luta como uma batalha política convencional, e sim como uma guerra cósmica entre as forças do bem e do mal. Temem a aniquilada e procuram fortificar sua identidade sitiada através do resgate de certas doutrinas e práticas do passado, para evitar contaminado. Geralmente se afastam da sociedade e criam luna contra a cultura. Não são, porém, sonhadores utopistas. Absorveram o racionalismo pragmático da modernidade e, sob a orientação de seus líderes carismáticos, refinam o fundamental a fim de elaborar uma ideologia que fornece aos fiéis um plano de ação. Acabam lutando e tentando ressacralizar um mundo cada vez mais séptico. 2. Para analisar as aplicações dessa reação global à cultura moderna, quero me ater alguns poucos movimentos fundamentalistas que afloraram no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. As três religiões monoteístas, ao invés de estudá-los isoladamente, pretendo tratar sua evolução cronológica colocando-os lado a lado, para ressaltar suas semelhanças. Com isso espero examinar o fenômeno com uma profundidade maior que é percutida por uma abordagem mais ampla e geral. Escolhi os seguintes fundamentalismos. O protestante americano, o judaico-centímetros israel e o islâmico no Egito, que é um país sunita, e no Ira, que é xiita, não acho que minhas descobertas se aplicam necessariamente a outras modalidades de fundamentalismo. Porém, espero mostrar como esses movimentos específicos, que estão entre os mais destacados e influentes, surgiram a partir de medos, ansiedades e desejos comuns que parecem constituir ou na reação nada excepcional algumas dificuldades peculiares da vida no moderno mundo secular. Em todos os tempos e centímetros todas as tradições sempre houve gente que combateu a modernidade de sua época. Entretanto, o fundamentalismo que vamos analisar é um movimento do século XX por excelência. É uma reação contra a cultura científica e secular que nasceu no Ocidente e depois se arraigou centímetros outras partes do mundo. O Ocidente criou um tipo distinto de civilizado, totalmente inédito, que desencadeou uma reação religiosa sem precedentes. Os movimentos fundamentalistas contemporâneos têm uma relação simbióntica com a modernidade. Podem rejeitar o racionalismo científico do Ocidente, mas não tem como fugir dele. A civilização ocidental mudou o mundo. Nada, nem a religião, serão como antes. Em todo o planeta há pessoas lutando contra essas novas condições e vendo-se obrigadas a reafirmar suas tradições religiosas, que foram concebidas para um tipo de sociedade inteiramente diverso. No mundo antigo houve um período de transígio semelhante, que se estende aproximadamente de 700 a 200 a.C. e que os historiadores chamam de eraxial, porque foi crucial para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Esse período resultou de uma evolução econômica, e, portanto, social e cultural, de milhares de anos que se iniciou na Suméria, onde hoje é o Iraque, e no Antigo Egito. Nos quarto e terceiro milênios a.C. os homens já não se limitavam a plantar o suficiente para satisfazer suas necessidades imediatas, mas produziam excedentes agrícolas que podiam comercializar e converter os centímetros ganhos extras. Assim conseguiram construir as primeiras civilizações, desenvolver as artes e organizar comunidades cada vez mais fortes. Cidades, cidades-estados e, por fim, impérios. Na sociedade agrária o poder não se restringia ao reu ou ao sacerdote. Ao menos centímetros parte seu foco se deslocou para o mercado, fonte da riqueza de cada cultura. Começou-se a pensar que o velho paganismo, adequado aos ancestrais, já não convinha às novas circunstâncias. Nas cidades e nos impérios da Eraxial os cidadãos adquiriam perspectivas mais amplas e horizontes mais extensos, diante dos quais os velhos cultos locais pareciam limitados e provincianos. Em vez de ver o divino incorporado os centímetros diferentes de idades, passaram cada vez mais a venerar uma única transcendência universal, fonte do sagrado. Dispondo de maior tempo livre, podiam cultivar uma vida interior mais rica, desejavam uma espiritualidade que não dependesse inteiramente de formas externas. Os mais sensíveis se afligiam com a injustiça social que parecia incrustada nessa sociedade agrária, dependente do trabalho de camponeses excluídos da alta cultura. Consequentemente surgiram profetas e reformadores, dizendo que a virtude da compaixão era crucial para a vida espiritual. A verdadeira devoção se revelava na capacidade de ver o sagrado centímetro todo indivíduo e na disposição para cuidar dos membros mais vulneráveis da sociedade. Assim brotaram no mundo civilizado da Eraxial as grandes religiões confeccionais que continuaram guiando a humanidade. O budismo e o hinduísmo na Índia, o confeccionismo e o taoísmo no extremo oriente, o monoteísmo no Oriente Médio, o racionalismo na Europa. Apesar de suas grandes diferenças, essas religiões da Eraxial tinham muito em comum. Todas partiram de velhas tradições para desenvolver a ideia de uma única transcendência universal. Todas cultivavam uma espiritualidade interiorizada e enfatizavam a importância da prática da compaixão. Hoje estamos vivendo um período de transição semelhante. Como já dissemos, suas raízes remontam aos séculos XVII da Era Moderna, quando as populações da Europa Ocidental começaram a estabelecer um tipo diferente de sociedade, baseada não no sedente agrícola, e sim numa tecnologia que lhes permitia reproduzir seus recursos indefinidamente. Acompanharam as mudanças econômicas dos últimos 400 anos imensas revoluções sociais, políticas intelectuais, com o desenvolvimento de um conceito da natureza e da verdade totalmente diverso, científico e racional. E, mais uma vez, uma mudança religiosa radical tornou-se necessária. No mundo inteiro acha-se que as velhas formas de fé já não funcionam nas circunstâncias ou atuais. Não conseguem prover o esclarecimento e o consolo que parecem vitais para a humanidade. Assim, tenta-se encontrar novas maneiras de ser religioso, como os reformadores e os profetas da Era Axial. Homens e mulheres procuram usar as percepções do passado para evoluir num mundo novo que construíram. Uma dessas experiências modernas, por mais paradoxal que possa parecer à primeira vista, é o fundamentalismo. Tendemos a achar que nossos ancestrais eram, mais ou menos, como nós. Porém na verdade possuíam uma vida espiritual diferente da nossa. Tinham dois modos de pensar, falar e adquirir conhecimento, aos quais os estudiosos deram os nomes de mitos e logos. Ambos os modos eram essenciais, visto como meto S complementar as de se chegar à verdade. E cada um tinha sua área especial de competência. O mito, considerado primário, referia-se ao que se julgava em temporal e constante centímetros nossa existência. Remontava às origens da vida, aos fundamentos da cultura, aos níveis mais profundos da mente humana. Reportava-se a significados. Não há questões de ordem prática. Se não encontramos algum significado centímetros nossa vida, facilmente nos desesperamos. O mito de uma sociedade proporcionava-lhe um contexto que dava sentido a seu cotidiano. Dirigia sua atenção para o eterno e universal. Também se arraigava no que chamaríamos de inconsciente. As histórias da mitologia, que não pressupunham uma interpretação literal, constituíam uma forma antiga de psicologia. Quando contavam historias de heróis que desciam ao mundo dos mortos, percorriam labirintos ou lutavam com monstros. As pessoas traziam à luz as regiões obscuras do subconsciente que é inacessível a investigado puramente racional, mas tem um profundo efeito sobre nossa experiência e nosso comportamento. 4. A falta de mito na sociedade moderna obrigou-nos a conceber a ciência da psicanálise para nos ajudar a lidar com o nosso mundo interior. O mito não comportava demonstrações racionais. Suas percepções eram mais intuitivas, como as da arte, da música, da poesia, da escultura. O mito se a se tornava realidade quando incorporado num culto, em rituais e cerimônias que tinham um impacto estético sobre os devotos, inspirando-lhes um senso do significado sagrado e habilitando-os a aprender as correntes mais profundas da existência. Mito e culto eram tão inseparáveis que cabe a os acadêmicos discutir o que surgiu antes, a narrativa mítica ou os rituais a ela ligados. 5. O mito também estava associado ao misticismo, ao mergulho na psique através de estruturadas disciplinas de concentração que todas as culturas desenvolveram para tentar chegar à percepção intuitiva, sem culto ou práticas místicas. Os mitos religiosos não teriam sentido. Continuariam sendo abstratos e incríveis, mais ou menos como uma partitura musical que precisa de intérprete para expor sua beleza. O mundo pré-moderno tinha uma visão diferente da história. Interessava-se menos que nós pelo que efetivamente acontecerá e se preocupava mais com o significado do acontecimento. Vi os incidentes históricos não como ocorrências únicas, situadas numa época distante, e sim como manifestações exteriores de realidades constantes, intemporais. A história tendia, portanto, a repetir-se, pois não havia nada de novo sobre o sol. As narrativas históricas tentavam ressaltar essa dimensão eterna. 6. Assim, não sabemos o que de fato ocorreu quando os antigos israelitas escaparam do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. Zero episódio foi registrado deliberadamente como mito e relacionado com outras narrativas referentes a ritos de passagem, imersão nas profundezas e deuses que abrem mares para criar uma nova realidade. Os judeus vivenciam esse mito anualmente nos rituais da Páscoa, que transportam essa estranha historia para sua vida e os ajudam em corporais. Poderíamos dizer que, para tornar-se religioso, um fato histórico tem de ser mitificando desse modo e libertado do passado num culto inspirador. Perguntar se os êxodos do Egito acontecem exatamente como está na Bíblia ou exigir evidências históricas e científicas que comprovem sua verdade factual equivale a desentender a natureza e o propósito desse relato. Equivale a confundir mitos com lagos. Igualmente importante, os lagos é os pensamentos racionais, pragmáticos e científicos que permite a boa atuação do homem no mundo. O sentido do mito pode ter se perdido no ocidente moderno, mas os lagos nos são familiar, constitui a base de nossa sociedade. Para ser eficaz, o lago, ao contrário do mito, precisa ter-se aos fatos e corresponder a realidades exteriores. Precisa funcionar com eficiência no mundo profano. Usamos esse raciocínio lógico e discursivo quando tensos de suscitar acontecimentos, conseguir alguma coisa ou convencer os outros a adotarem determinado procedimento. O lago é prático, ao contrário do mito, voltado para as origens. O lago avança e tenta encontrar algo novo, explorar velhas percepções, adquirir maior controle sobre o meio que nos cerca, descobrir e inventar novidade. 7. Mitos e lagos eram indispensáveis para o mundo pré-moderno. Dependiam um do outro para não empobrecer, contudo eram essencialmente distintos, e considerava-se perigoso confundir seus discursos. Cada qual tinha sua função. Zero mito não era racional. Suas narrativas não comportavam demonstrações empíricas. Zero mito fornecia o contexto que dava sentido e valor às atividades práticas. Tomá-lo como base de uma política pragmática podia ter consequências desastrosas, porque o que funcionava bem no mundo interior da psique não se aplicava necessariamente aos assuntos do mundo exterior. Por exemplo, ao convocar a Primeira Cruzada, em 1095, o Papa Urbano II agiu no plano dos lagos. Queria que os cavaleiros europeus parassem de lutar entre si e dividir a cristandade ocidental e fossem gastar suas energias numa guerra no Oriente Médio e ampliar o poder da Igreja. No entanto, quando essa expedida militar se misturou com mitologia popular, textos bíblicos e fantasias apocalípticas, o resultado foi catastrófico do ponto de vista prático, estratégico e moral. Durante o longo período das Cruzadas seus participantes prosperaram sempre que os lagos prevalecem, tiveram bom desempenho no campo de batalha, fundaram colônias viáveis no Oriente Médio e aprenderam a relacionar-se satisfatoriamente com a população local. Quando começaram a basear a sua conduta numa visão mítica ou mística, amargaram frequentes derrotas e cometeram terríveis atrocidades. 8. Os logos também têm suas limitações. Não pode aliviar a dor ou o sofrimento. Argumentos racionais não explicam uma tragédia. Os logos não sabem responder perguntas sobre o valor da vida humana. O cientista pode tornar as coisas mais eficientes e descobrir fatos maravilhosos acerca do universo físico, porém não consegue decifrar o sentido da vida. 9. Isso compete ao mito e ao culto. No século XVIII, todavia, europeus e americanos alcançaram um tamanho sucesso no campo da ciência e da tecnologia que começaram a ver os logos como o único meio de se chegar à verdade e o mitos como falso e supersticioso. Também é verdade que o mundo novo que estavam construindo contradizia a dinâmica da antiga espiritualidade mítica. Nossa experiência religiosa no mundo moderno mudou. E, considerando verdadeiro unicamente o racionalismo científico, um número cada vez maior de indivíduos com frequência têm tentado transformar em logos e mitos de sua fé. Os fundamentalistas vêm fazendo a mesma tentativa. Essa confusão tem gerado mais problemas. Precisamos entender como o nosso mundo mudou. Assim, a primeira parte deste livro focaliza o final do século XV e o início do XII, quando os europeus ocidentais passaram a desenvolver sua nova ciência. Examinaremos também a devoção mítica da civilização agrária perra e moderna a fim de compreender o mecanismo das velhas formas de fé. No admirável mundo novo a religião convencional está ficando muito difícil. A modernização sempre foi um processo doloroso. As pessoas se sentem alinadas e perdidas quando ocorrem centímetros sua sociedade e mudanças fundamentais que tornam o mundo estranho e irreconhecível. Estudaremos o impacto da modernidade sobre os cristãos na Europa e na América, sobre os judeus e sobre os muçulmanos do Egito e do Ira. Estão e estaremos centímetros condições de avaliar o que os fundamentalistas pretendiam quando se puseram a criar essa forma de fé no final do século XIX. Os fundamentalistas acreditam que estão combatendo forjas que ameaçam seus valores mais sagrados. No decorrer de uma guerra dificilmente uma das partes centímetros luta tem uma visão clara da posição da outra. Veremos que a modernização levou a uma polarização da sociedade. Mas às vezes, para evitar uma escalada do conflito, precisamos tentar compreender o sofrimento e as percepções do outro lado. Para quem, como Ku, aprecia as liberdades e as conquistas da modernidade, não é fácil entender a angústia que elas causam nos fundamentalistas religiosos. Contudo a modernização muitas vezes implica agressão. Centímetros vezes de libertação. Pouca gente sofreu mais que os judeus no mundo moderno. Assim, começaremos por seu doloroso embate com a sociedade modernizadora da cristandade ocidental, no final do século XV, que levou alguns deles a recorrer a muitos dos estratagemas, das posturas e dos princípios que posteriormente se generalizariam no mundo novo.